Olá a todos, tudo bem com vocês? Terça-feira chegou e não poderia ser diferente. Estamos aqui no nosso quadro Previdência hoje em 10 minutos aqui no canal Rede Previdência para trazer algumas novidades para vocês e hoje para falar um pouco sobre regime próprio de Previdência Social, uma decisão mais especificamente no âmbito da vara federal de Petrolina, aliás, da vara estadual de Petrolina, considerando inconstitucional uma cobrança de contribuições previdenciárias relativas ao regime próprio de Previdência de Petrolina, trazendo uma importante discussão acerca da Emenda Constitucional 103-19. Essas contribuições eram previstas basicamente pela Constituição Federal a partir dessa emenda, a Emenda 103-19, e essa decisão traz um importante debate também que deve ser traçado acerca dessas mudanças na Emenda Constitucional. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes é claro deixar os nossos recados aqui como é de praxe, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar sobre o nosso conteúdo e também compartilhar com quem possa ter interesse e permanecer ligado aqui sempre nos nossos conteúdos do canal Rede Previdência, estamos sempre, todos os dias, diariamente trazendo para vocês bastante conteúdo novo e muita inovação sobre Previdência, regime próprio, regime geral, enfim, tudo que possa ter relevância na Previdência Social. Então vamos falar um pouco sobre essa decisão, decisão interessantíssima na vara da Fazenda Pública de Petrolina, trazendo a inconstitucionalidade de certas contribuições previdenciárias. Basicamente, cobranças indevidas a títulos de contribuições previdenciárias violam as garantias fundamentais e os princípios da isonomia e da capacidade contributiva previstos na Constituição de 88. Foi esse o fundamento para a decisão da vara da Fazenda Pública de Petrolina, que considerou inconstitucional a Lei Municipal 3.269 de 2019 e determinou que o Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina, o IGPREV, cessasse as contribuições, a título de contribuição, as cobranças, a título de contribuição previdenciária, do percentual de 14% sobre benefícios previdenciários nos valores entre um salário mínimo e o teto do regime geral de Previdência Social. Então, para entender melhor essa decisão, é importante lembrarmos alguns conceitos relativos às contribuições previdenciárias no regime próprio de Previdência Social. Nós temos, em relação ao regime geral, uma limitação de contribuições previdenciárias aos aposentados. Então, os aposentados pelo regime geral não podem ter cobradas contribuições previdenciárias sobre seus benefícios. Já no regime próprio, isso se dá de maneira diferente. É possível cobrar, sim, contribuições previdenciárias. E o artigo 40, em seu parágrafo 19 da Constituição Federal, já trazia, desde 2003 em sua redação, a disposição de que, para benefícios que ultrapassassem o teto da Previdência Social, era possível realizar cobranças a título de contribuições previdenciárias, justamente com o objetivo de arrecadar e evitar o equilíbrio, o déficit no equilíbrio atuarial desses regimes próprios de Previdência. Nós sabemos que, a partir da emenda 103, barra 19, há uma grande preocupação com o equilíbrio atuarial e financeiro desses regimes próprios de Previdência Social. Então, todos os regimes municipais, regimes estaduais e o regime também federal. Diante disso, o artigo 149, em seu parágrafo 1º, com a redação trazida pela emenda constitucional 139, aliás, é o artigo 149A, esse artigo 149A, em seu parágrafo 1º, estabelece que é possível, sim, realizar descontos, realizar contribuições previdenciárias para os servidores que tenham benefícios maiores que um salário mínimo, desde que comprovado que exista um déficit atuarial. E essa decisão em Petrolina, do juiz de direito João Alexandrino de Macedo, considerou inconstitucional esse desconto realizado pelo município de Petrolina, justamente trazendo que esses descontos seriam teratológicos, à medida de que não há uma comprovação e não há estudos falando sobre esse déficit atuarial de Petrolina, e também não houve medidas específicas tomadas pelo município para encerrar esse déficit atuarial. Então, para o juiz de direito João Alexandrino de Macedo, para que sejam consideradas legítimas essas contribuições previdenciárias, seria necessário que o ente público estabelecesse um regime de responsabilidade fiscal claro, para só, então, realizar um estudo atuarial, demonstrando qual seria o tamanho desse déficit atuarial, demonstrando quais são as medidas possíveis para equilibrar as contas públicas dos regimes de previdência, e só, então, verificados esses requisitos, é que se poderia haver o desconto de contribuições previdenciárias. Então, é importante, inclusive, nós trazermos esse artigo, o artigo 149 da Constituição Federal, que traz algumas disposições nesse sentido. Então, diz o parágrafo 1º A, que quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem o salário mínimo. Então, até aqui, provavelmente, poderia ser considerado constitucional o dispositivo do artigo 57 da Lei Municipal do Município de Petrolina, que trazia a possibilidade de desconto nesse sentido. Já o parágrafo 1º B vai nos trazer o seguinte, demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º A para equacionar o déficit atuarial, é facultado a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União dos Servidores Públicos Ativos, dos Aposentados e dos Pensionistas. E o parágrafo 1º C, a contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1º B, deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para o equacionamento do déficit e vigorará por um período determinado contato da data de sua instituição. Nós vemos aqui que deve haver também outras medidas necessárias para o equacionamento do déficit atuarial, de maneira que todo o regime de responsabilidade fiscal deve também ser adotado. Então, foi basicamente esse o entendimento que houve, né, e nós temos algumas outras considerações a ser feitas, né. Aqui nós temos o seguinte, examinando o caso concreto dos servidores aposentados e pensionistas no município de Petrolina e exercendo o controle incidental de constitucionalidade, o juiz João Alexandrino de Macedo Neto reconheceu que houve inconstitucionalidade no parágrafo 1º A do artigo 149 da Constituição, inserido pela emenda constitucional 103 barra 19. Então, o controle de constitucionalidade incidental por parte do juiz de direito do TJPE, dizendo que o respeito ao princípio da capacidade contributida por parte da emenda constitucional 41 não se repete no dispositivo da emenda constitucional 103 barra 19 analisado, porquanto não é possível presumir que um aposentado ou pensionista que receba superiores a um salário mínimo esteja em condições de contribuir com o sistema de previdência do qual faz parte. Analisando o valor atual do salário mínimo no importe de R$ 1.100 e o valor pago pelo benefício no regime geral, no valor de R$ 6.433,57, fica evidente que a mudança de base de cálculo prevista pelo artigo 149 barra 1º A da Constituição, fere o princípio da capacidade contributiva, pois coloca lado a lado grupos de pessoas com realidades financeiras completamente distintas. Note-se que a constitucionalidade do artigo 149 A já está sendo discutida pela AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, em sede de controle de status de constitucionalidade e em outras diversas ações também diretas de constitucionalidade. As cobranças feitas pelo GEPREV tinham sido instituídas a partir de abril de 2020, durante a pandemia, e é importante também ressaltar que, considerando a disparidade de valores entre o maior benefício do regime geral e o menor, o prejuízo financeiro que sofrerão os servidores municipais aposentados, se daria, se deu durante a pandemia do COVID. Então, para pessoas que recebem salários muito menores, para pessoas que recebem salários muito maiores, foi estabelecido o critério também de dedução dos benefícios a título de contribuição previdenciária, e isso para o magistrado seria inconstitucional. Então, houve a inconstitucionalidade desse artigo da Emenda Constitucional 103-19. Então, pessoal, são essas algumas considerações sobre a Emenda Constitucional, né, trazidas aqui na nossa discussão de um caso concreto do município de Petrolina, e é um tema bastante importante para falarmos sobre a Emenda Constitucional também, sobre o futuro dos regimes próprios. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência, estamos sempre aqui no canal Rede Previdência com mais vídeos, agradeço a todos, e até a próxima terça-feira, voltamos com mais Previdência Hoje em 10 Minutos.